Opa, e aí? Vim gravar um vídeo pra vocês aqui de tempo hoje, do Bulgarins Meu violão tá em Mi É domingo de noite, então tem moto e tem criança na rua brincando então se vocês escutarem alguma coisa, é normal aqui no bairro, pelo menos Agora vamos lá, vamos tentar do mesmo jeito A música começa com Si Bemol Eu uso o dedão aqui na casa 6 Põe esse dedo aqui na corda Sol na casa 7 e o midinho aqui na corda na mesinha na oitava casa Eu toco com o dedo, pelo menos nessa parte Aí fica, calma aí Pronto, acho que agora foi Na introdução no caso Na introdução inversa Aí, se você organizou os dedos igual eu, você mantém Só vamos trocar dois dedos aqui da posição Porque depois de Si Bemol aqui Ele vai tocar um Ré menor Ré menor com sétimo, eu acho Acho que é isso, Ré menor com sétimo E aí o dedo Eu uso o médio Na corda Lá aqui na nota Ré Basicamente na casa 5 Então Aí repete a mesma forma, só que aqui no Sol Então repetindo Aí Aí você tira o midinho Não é uma pestana exatamente Mas eu pressiono a corda com o fundo do dedo Pra sair o som Na misone e na misinha ao mesmo tempo E aí fica assim Aí você tira o midinho E põe de novo E toca Toca Sol sinido Meio tão pra frente só Aí repete tudo de novo Aí volta pro primeiro acorde E volta pro Sol Esse é basicamente o verso A introdução e o verso tudo se repetindo Aí tem no final aqui esse Aí eu sou um Sol maior E aí eu só uso Aquela mesma coisa De deixar o dedo Com o dedo na te esquerda A mesma coisa que eu fiz com o acorde cheio Então dá pra fazer Se você não conseguir visualizar direito A forma do Cbm É só botar o dedo aqui É, não vou conseguir fazer porque pra mim é mais assim É assim É isso E aí o... O refrão Refrão? Ah, acho que eu devo chamar de refrão Não sei Na quinta aqui de Cbm Tô com uma palheta aqui Tô com uma palheta aqui Normalmente quando eu vou tocar Na guitarra Eu deixo... Eu... Eu abri um pouquinho Um espacinho no escudo Já parafusei E eu enfio a palheta ali Pra guardar mesmo Mas nessa música específica Quando chega essa hora aí Eu pego a palheta e toco Mas dá pra tocar no dedo também É... Então a quinta aqui É... É... É quase que essa mesma nota da introdução Só que tocadas em quinta Basicamente Tem um pequeno slide minúsculo Pra trás assim Aí aqui ao invés de quinta você joga o oitavo Vou dar com o Sol no caso Então... Cbm, Ré, Sol, oitavo Sol de novo Meio tão pra frente Sol, Asteníase, Cbm, Sol Duas vezes Aí tem uma guitarra que tá com essa parte diferente É... Tom pra trás E é mesmo Na corda Ré aqui E depois só abrir uma corda Nas mesmas casas e repete Como se fosse subir na pentatônica Do aqui E pula direto pra Sol sustenido E repete É... Enquanto isso É... Outra... Acho que é o Din que toca Porque Din não toca de palheta Ele toca um... É... No final do refrão Então... Se for misturar as duas com mais ou menos um... É... 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 Isso toca duas vezes, né? Até chegar na parte C Que fica um silêncio por um momento Aí entra uma guitarra tocando esse... E segura E solta Aí depois vem um... Então... Você repete aquela primeira fase do refrão E aí vem a segunda frase Que aí fica... Pra gente da música essa mesma frase repetindo Assim... Começa esse bemol de novo Só que ao invés de ir pra Ré Você vai pra Dó sustenido Então fica... Aí pra... É... Pra Fá sustenido É... Primeiro oitavo Depois você toca quinta Então aqui no parco Seria assim... Aí o Mi bemol com sétima maior Uma guitarra fica tocando isso E eu acho que essa aqui fica com um fuzz Super distorcido no final Tocando um riff que eu vou ensinar daqui a pouco Enquanto isso fica uma... Uma... Um dedilhado que eu acho que é o Dink Toca Que é um... É... É... Eu toco ele inteiro assim Que depois fica mais... É... Eu manter esses dois dedos aqui no meio Fica mais fácil de tocar os próximos acordes Acabou de passar uma moto aí É... Show! Então... Lembre de Alckmin Daquele mesmo esquema Primeiro o dedão Depois as outras notas Então... É... 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 Dó sustenido com sétima maior É... Fó sustenido com nona Então... Aí você vai com a mesma corra de Fó sustenido com sétima maior aqui A gente... E puxa pra Mi bemol com sétima maior Na guitarra cansa menos E aí vem o riff É... Aquela mesma coisa Aí... Aproveita que você já tá com o dedo aqui E menos aqui Aqui na casa... Cinco da corda... Ré É... Então... Só pra... Visualizar melhor Toda... Ó... Ó... Esse... Casas cinco... Aí... Casa... Oito... Depois a casa cinco da corda de baixo Um bem de volta E toca na casa... o oito de novo na corda Ré aí tem um é um double stop aqui essas duas cordas ao mesmo tempo nas casas, só as duas cordas Ré e Sol na casa 6 e 8 aí no final tá com duas vezes essa parte e a música acaba só no fascínio no final eu acho que é isso é isso, aí deu quase dez minutos rapidinho brigadão aí se você assistiu até aqui deixa um like se você gostou aí se foi útil pra você comenta aí alguma outra música aí se vocês querem que eu ensine aí se tocar derramado também é outra que é chatinha, mas dá pra ensinar valeu